Não é fácil manter a franja lisinha Tenho que fazer escova e chapinha O mais difícil ainda é ver o mundo assim do meu jeito O cabelo tampa o olho esquerdo e eu só posso usar o direito Impossível ser mais sensível que eu Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos No show dos problemas, nós nos conhecemos Quando vejo você, meu amor, sempre tremo O meu hábito mais sente tanta dor assim Tô tentando largar o buraco do piste Ah, eu sou o emo Tento não chorar por qualquer bobagem Para não borrar minha maquiagem Só que no meu lugar qualquer pessoa estaria nervosa Fui pintar o cabelo e o salão errou O tom do cor de rosa Estou sensível Irreversível ou mesmo Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos É que eu sou o emo No show dos problemas, nós nos conhecemos É que eu sou o emo Quando vejo você, meu amor, sempre tremo É que eu sou o emo Estou sofrendo tanto que faço Como dói tatuar o ursinho no braço É que eu sou o emo É que eu sou o emo Não dá pra ser feliz no mundo em que vivemos É que eu sou o emo No show dos problemas, nós nos conhecemos Sim, eu sou o emo Quando vejo você, meu amor, sempre tremo Sim, eu sou o emo Estou na galeria esperando não falte Todo amor que é pleno escascou meu esmalte Sim, eu sou o emo